Por ser comprado, gostaria de saber também quanto o sindicato de táxi pagou a cada vereador para que a totalidade dos votos no primeiro turno fosse contra o Uber. O vereador foi tirar a satisfação. O tumulto foi contornado e o rapaz saiu da Câmara Municipal escoltado pela polícia. A discussão terminou logo depois, sem sinal de entendimento. A primeira votação do projeto que proíbe o Uber de operar na cidade de São Paulo foi no dia 30 de junho. Um vereador votou contra e 48 a favor. Chico e Ana Paula, que nível, hein? Ainda tem muito pela frente, Rodrigo. E mais um assunto que tá rendendo discussão, brava no trânsito de São Paulo. A Prefeitura reduziu a velocidade nas marginais, 70 na pista expressa e 50 na pista local. E agora quer reduzir na cidade inteira até o fim do ano. Patrícia Taufer, apostos em São Paulo, já tem avenida que tá com velocidade de 50 km por hora, né Patrícia? Bom dia. Oi, Chico. Bom dia. Bom dia a todos. Tem sim algumas avenidas na Zona Leste, como a Avenida Jacopê, Ciguari e Canduva, já é 50. E o Miocano, na região central, também já é 50 km por hora. Nós estamos na Avenida Giovanni Gron, que aqui é a região do Morumbi. A velocidade aqui nessa avenida ainda é de 60 km por hora, como mostra a placa. Mas na cidade inteira vai passar pra 50, então em breve essa placa vai ser trocada. E a velocidade aqui também será de 50 km por hora. A exceção será nas marginais, nas pistas expressa e central. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto